Bom dia, Fiel. Bom dia, bem tom baixo, né, menor, sem nenhuma animação, após mais uma partida ridícula do Corinthians, que empatou com o Cuiabá em casa, com mais de 40 mil pessoas na Neokímica Arena, e quase perdeu com o gol do Davidson, que seria o Apocalipse Nal Redux Camissum, armagem de um completo, né. Mas enfim, esse domingo, o Corinthians não joga, o que às vezes é uma boa notícia, um dia sem sofrimento, não, sofrimento triplo, já explico pra vocês, mas antes tá aqui, ó. Se inscreva no canal Blog do Vitão, ative o sininho, deixe o seu like, é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você recebe a notificação de cada vídeo novo, cada conteúdo novo, pra não perder nada. Você sabe, aqui no canal Blog do Vitão a gente tem todo dia, segunda, domingo, feriado, dia que for, bom dia, Fiel, às 8 da manhã, a gente tem as lives de Pau Jogo do Corinthians, transmissões simultâneas em parceria com a de Coringão de futebol masculino, futebol feminino, futsal, então é muito importante você se inscrever no canal e passando rapidamente as promoções pra vocês. Aqui, ó, vou botar rapidinho aqui na tela. Tem uma parceria do Victor Guedes, que sou eu, com o Futebol Interativo. A maior escola que tem na área de futebol, na área de comunicação e marca, reportagem de comentário, jornalismo, análise de desempenho. Você quer trabalhar com futebol? Então, vou te mostrar pra vocês, são mais de 40 clubes, né, que tem parceria, então, além da questão teórica, tem a parte prática. Na descrição desse vídeo, tem um link que eu coloquei pra vocês, que tem acesso a um cupom de promoção de mais de mil reais, aliás, mil reais de promoção em qualquer um dos cursos. Você ativa ali no link de comentários, você acessa, já entra no WhatsApp com a promoção, você pergunta lá qualquer dúvida direto com o pessoal do Futebol Interativo. E a outra promoção que a gente tem aqui, já há um tempo, né, promoção não, a venda aqui do livro Paixão Corintiana, que não tem mais em catálogo, você compra aqui, 60 reais já inclui a taxa do correio, aí você faz o Pix, o Pix é pixvitorguedes.com, pixvitorguedes.com é o e-mail, né, eu vou até colocar aqui pra vocês embaixo enquanto eu falo, pra vocês não perderem nada, tá aqui, ó, pixvitorguedes.com, você faz o depósito de 60 reais, nesse mesmo e-mail do Pix, você manda o comprovante pra mim com o endereço completo, nome, e se você quer autografado no seu nome, ou o nome de alguma pessoa que você quer presentear, tá certo, gente? Dados os recados aqui, vamos voltar pra, pra, não queria, né, mas vamos lá, trabalha, né, tá difícil falar do Corinthians sem se desanimar, mas vamos falar aí da rodada, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. O Corinthians empatou com o Cuiabá, tem 9 pontos em 10 rodadas, tá no péssimo sexto colocado, uma posição às frente do rebaixamento. O Corinthians tem, pra vocês entenderem, o Corinthians tem 9 pontos em 10 jogos e 2 vitórias, né, atrás do Corinthians, na zona do rebaixamento tem o Goiás com 7 pontos e 2 vitórias, a América com 7 pontos também, Vasco 6 pontos e 1 vitória, e Curitiba 4 pontos, Curitiba empatou com o Santos já. Então vamos aos dados, ó, ontem teve Santos e Curitiba 0x0, o Corinthians e Cuiabá 1x1, Gala e Braga 1x1, Bahia e Cruzeiro 2x2, se o Cruzeiro tava ganhando por 2x1, se o Cruzeiro vencesse essa partida, o Corinthians passaria o Bahia, né, o Bahia tá à frente do Corinthians no saldo, e Botafogo líder isolado com 24 pontos, 2x0 no Fortaleza, aliás, o Botafogo tem 24 pontos, o Corinthians 9, então se o Corinthians quisesse brigar pelo título, ele está a 15 pontos do Botafogo. E digo mais, nas próximas 5 rodadas, se o Corinthians ganhar 5 e o Botafogo perder as 5, o Corinthians não passa o Botafogo que continuaria na frente pelo número de vitórias. É ou não é uma coisa ridícula a campanha do Corinthians? Mas vamos chegar hoje. Domingão tem 5 jogos, mas o que interessa pro Corinthians, infelizmente, que luta pra não cair, são 3 jogos. Às 11 da manhã tem América e Atlético Paranaense, aí depois tem o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, Inter e Vasco, Flamengo e Grêmio, Goiás e Fluminense. Mas esse jogo do América e Atlético Paranaense, são 3 times, o América, o Vasco e o Goiás que podem passar ao Corinthians na rodada. Qualquer um dos 3 se passar, o Corinthians vai pro rebaixamento. Se os 3 passarem, o Corinthians não só vai pro rebaixamento, como vai pra vice e lanterna. Então vamos lá. Às 11 da manhã, o Corinthians tem o primeiro turno da secada. Tem que torcer pro Atlético Paranaense vencer, ou pelo menos empatar. E aí o Corinthians não entra na zona do rebaixamento por volta da 1h da tarde, quando acaba a partida. Aí o Corinthians não almoça, tal. 4 horas tem Inter e Vasco. Nesse jogo no Beira-Rio, o Vasco precisa ganhar de 2 gols de diferença pra passar o Corinthians. Se vencer até 1 gol de diferença, o Vasco tem um saldo de menos 8. O Corinthians tem um saldo de, confirmando, de menos 6. Então se o Vasco vence, empata em pontos com o Corinthians 9, empata em vitória 2, mas ficaria com menos 7 gols, o Corinthians ou derrota do Inter por até 1 gol. Olha que situação lamentável. Aí Flamengo e Grêmio, infelizmente isso não pertence ao Corinthians. Goiás e Fluminense. O Goiás tem 7 pontos, o Corinthians tem 9. O Goiás passa o Corinthians e vencer o Fluminense. Então o Corinthians tem que torcer hoje pro Atlético Paranaense, pro Inter, o time do DVD com tanta polêmica que já teve, aquele jogo inesquecível da palhaçada que foi Inter e Goiás em 2007. E pro próprio Goiás, pro Fluminense ganhar do Goiás. Essa é a situação do corintiano nesse domingo. Triste, né? De verdade, lamentável. Sobre o jogo, especificamente o Cuiabá, o gol do Juan Oliveira, Romero fora do banco, o Juliano fora do banco, Rafael Ramos fora do banco, a projeção do que foi o jogo, nota por nota, a passação patética do Roberto. Se você não viu a live de pós-jogo aqui no canal, você acessa aí no nosso canal, tá lá a live de pós-jogo, os comentários meus. Também fiz essa live com a Paula Vieira, com notas, avaliação, comentários detalhados dessa partida. Então eu não vou falar mais desse jogo, que já me irritou bastante, mas se você perdeu os comentários, tem lá a live completa feita no pós-jogo de lá. E o Corinthians só volta a campo, agora tem data FIFA, daqui 11 dias contra o Fluminense. Eles estão contra o Santos na Vila Belmiro. Os Fluminense tem 13 pontos. Santos todo cheio de problema, uma fase horrorosa. Se o Corinthians ganhar do Santos na Vila, não passa o Santos. Essa é a situação do Corinthians. Isso é o Santos que só empatou com o Curitiba, que é o único time que não venceu e ocupa a lanterna isolada com 4 pontos. É isso, gente. É difícil falar bom dia, fiel, mas bom dia, fiel. Tenha um bom domingo. E secar da tripa, né? Não sei se você vai ter saco de secar ou se você vai querer só ver os sábios depois. É difícil. E ainda tem São Paulo e Palmeiras, um jogo que os rivais estão muito melhores que o Corinthians, né? O que aumenta a crise. Não basta estar muito mal, tem que ver os rivais bem na tabela e se serve um consolo para o corintiano, nenhum dos dois vai assumir liderança, né? Ganhe quem ganhar com a vitória do Botafogo sobre Fortaleza. O líder por mais uma rodada ainda será o Botafogo, tá certo, gente? Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe se puder fortalecer no Superchat e aqui no link também do Pix. Agradeço os amigos. Obrigado, fiel. Bom dia, fiel. Até a próxima.